Música Há muito tempo e no mundo todo, as mulheres lutam por igualdade, trabalho igual, salário igual. A desigualdade salarial já é proibida no Brasil desde os anos 50. Mas na prática, essa regra não é aplicada. Segundo a deputada Fernanda Milchiona, as mulheres brasileiras recebem 22% a menos que os homens, para exercer a mesma função. E no andar da carruagem, essa desigualdade aumentou, não diminuiu, porque a CLT não tinha medidas com multas sobre quem faz esse tipo de superexploração e de crime contra as mulheres brasileiras. Essa desigualdade entre homens e mulheres traz ainda um outro agravante. A verdade é que a grande maioria das mulheres ganham menos por trabalharem a mesma quantidade de horas e fazerem a mesma função. E isso significa dizer que não estamos só dando igualdade à mulher em relação ao homem, mas também a grande maioria das mulheres trabalhadoras são provedoras de seus lares. Então é muito importante, quando a gente fala em igualdade, em igualdade inclusive remuneratória de vínculo empregatício, a gente está aí desenvolvendo uma defesa a direitos humanos. Para mudar isso, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercerem a mesma profissão. O empregador que não cumprir a regra deverá pagar uma multa, que corresponde a 10 vezes o valor do salário. Se houver reincidência, o valor da multa é dobrado. A medida foi aprovada por especialistas. Finalmente, a gente tem uma medida mais concreta que vai atuar na questão de diferença salarial. Porque o nosso problema é o quê? A gente tem na Constituição, desde 88, que não pode ter diferenciação de salário por razões de sexo, enfim, e diversos outros marcadores. Mas não pode ter diferença de salário entre homens e mulheres. Já tem esse dispositivo na CLT. Agora o problema é o seguinte, se a empresa não cumpre, se o empregador não cumpre, o que acontece? Caberia, então, à empregada, à trabalhadora procurar o judiciário, comprovar tudo isso para, então, ter a sua equiparação salarial. Então, essa ideia de que as empresas podem ser multadas diretamente pelo Ministério do Trabalho e que podem, enfim, sofrer sanções imediatas, sem a necessidade de que as vítimas, de que as empregadas acionem o judiciário, é muito importante, muito positiva e demorou para vir já. De acordo com o projeto, as empresas deverão apresentar relatórios para que fiscais possam comparar os valores pagos a homens e mulheres. Foram 325 votos a favor e 36 contra, após acordo entre os líderes partidários. Esse marco, ele foi possível após muito diálogo com todas as bancadas, com todas as legendas partidárias, por entender que esse tema é um tema essencial, não somente à política brasileira, mas principalmente no desenvolvimento do nosso país. O texto segue agora para a votação no Senado. O momento que o Brasil precisa é construído a várias mãos. Muito obrigada e vamos à luta. Trabalho igual salário, igual trabalho. Obrigado. Projeto de lei número 1852.